A seguir, Hora da Notícia. O que deve mudar com o Tratado de Livre Comércio firmado entre Mercosul e União Europeia? Bom, nós convidamos o economista e professor aqui da UPF, Marco Montoya, para explicar para a gente justamente os impactos desse acordo. Cinco cursos de graduação da UPF estão com inscrições abertas para o vestibular complementar de inverno. E ainda, os detalhes sobre o tempo nesta semana que tem previsão de frio intenso. Hoje é quarta-feira, é 3 de julho, é Hora da Notícia. Você sabia que aquele tempo que você fica no chuveiro pode representar até 40% do valor da sua conta de luz? Bom, pensando nisso, a concessionária de energia aqui de Passo Fundo instalou alguns aquecedores de água nas casas de moradores de baixa renda. Olha só. Os pontos vermelhos entre as residências do bairro Vitor Isner chamam a atenção. Olhando de perto dá para ver. O ponto, na verdade, é um recipiente que acompanha uma placa fotovoltaica. Juntos, eles dão forma a um aquecedor solar para o chuveiro. A família do Gilberto é uma das 600 de Passo Fundo que recebeu equipamento instalado pela RGE. O sistema faz parte do programa de eficiência energética. O chuveiro, dentro de uma residência, ele é o equipamento que consome mais energia elétrica. O chuveiro representa, numa fatura de energia elétrica, em torno de 30% a 40% do consumo. Então, através do programa de eficiência energética, que prevê a substituição de equipamentos menos eficientes por equipamentos mais eficientes, a gente, então, adotou essa ação dos aquecedores solares, cujo objetivo é aquecer a água do banho para que não haja o consumo, então, da energia elétrica para a utilização do chuveiro. É bastante favorável, né, porque dá um consumo bem menos de luz para a gente, né, que a luz está meia cara e ainda, quando o governo aumenta, então, fica difícil, é água, luz, é toda a pressão, então, tudo que vier de economia, é bem vindo. Ao todo vão ser instalados 1.200 aquecedores divididos entre Passo Fundo, Erechim, Santo Ângelo e Joia. As famílias foram escolhidas pela própria concessionária. Entre os requisitos estavam o cadastro na tarifa social ou a moradia considerada pelo poder público como área de vulnerabilidade social. Além de ter alguns critérios técnicos com relação à residência, né, como posição solar favorável, né, a estrutura da residência, né, como o tamanho do banheiro. O chuveiro funciona normal com a energia elétrica nos dias de pouco sol. Com cerca de 20 dias de uso, o Gilberto já aprova o equipamento. A expectativa está na hora de pagar a conta. Aquece bem tranquilo, tendo sol, assim, quando não tem sol ele ainda dura mais, quase uma semana, né. Então, mas é perfeito, o aquecimento da água é bem, é melhor do que antes, né, porque pode tomar um banho mais demorado. Esse mês já teve uma redução em torno de R$ 25,00, mas o mês ainda não foi completo. No próximo mês que terei uma certeza bem para ver, mas é em torno de uns 30%, 40%. Após 20 anos de espera, a União Europeia e o Mercosul firmaram o Tratado de Livre Comércio que estabelece importantes medidas de negociação entre os países membros. Um acordo entre blocos que representa 25% do PIB mundial e envolve 750 milhões de pessoas. Bom, para entender o que esse acordo, de fato, representa e quais os impactos nas nossas vidas, nós convidamos o economista e professor aqui da UPF, Marco Montoya. Seja muito bem-vindo, professor, à Hora da Notícia. De fato, o que esse acordo representa para o nosso país? Bom, quando estamos falando de um acordo entre blocos, a primeira questão que precisamos perguntar é qual é o primeiro impacto econômico. O primeiro impacto de qualquer abertura econômica é o aumento do consumo por conta da redução dos preços. Ora, quando se reduzem os preços, a renda da população aumenta e o consumo aumenta. Então, realmente, o primeiro impacto é de aquecer os mercados. Então, vem aí uma boa notícia aos consumidores. Com certeza, é o primeiro impacto. O segundo impacto, você vai observar a adequação de toda matriz produtiva ao novo ambiente econômico de eficiência e competitividade. É dizer, aqui vamos falar dos custos e benefícios dos impactos de um processo de integração econômica. Dentro dessa perspectiva, muitos sectores se vão beneficiar e outros poderão se prejudicar. E aqui vem aquele processo de adaptação gradativa. O acordo prevê oito anos de ajuste. É dizer, os sectores que têm muita carga tributária, que têm pouca competitividade, que têm que melhorar seus processos de gestão, vão ter tempo para se adequar a isso. Ora, o mundo mudou para um processo mais de livre comércio. Perfeito. O senhor me dizia há pouco, informalmente, que é muito recente essa informação e ainda não há tantos registros, ainda não há muitos documentos a respeito dessa mudança. Os documentos oficiais ainda não foram traduzidos. Eu fui atrás destes dias para ver quais eram as pautas específicas. Mas o que se sabe dos negociadores é que realmente um grande beneficiário deste acordo, no Brasil especificamente, vai ser o agronegócio. Pois é, e justamente a minha próxima pergunta. Aqui na nossa região, quais os impactos que este acordo pode trazer? Ora, em minha opinião, vai ser a exportação de produtos com maior valor agregado. Existe todo um arcabouço tributário e de empecilhos para que, por exemplo, os produtos agropecuários do Brasil sejam exportados com valor agregado, transformados. Somos grandes produtores em commodities, cortes de carnes, mas não produtos processados. E isto abre uma grande fronteira para a agregação de valor, o que implica muito recurso, muito emprego e muita renda para a população. Em uma visão bastante otimista, surgem aí novas oportunidades de trabalho, novas empresas podem passar a oferecer este serviço. Não só isso, vai existir fusão de empresas internacionais, as vantagens comparativas dos países vão ter que se readequar e esse é um benefício importante para o Brasil. O Brasil está mudando um tipo de enfoque de integração econômica mais conservador para um processo muito mais aberto de competitividade. E aqui vamos encontrar algumas coisas. Os sectores menos competitivos, os sectores menos eficientes do país vão se queixar, vão querer ser contra estes processos. Além do agronegócio, algum outro segmento, professor, você destaca aqui da nossa região? Tem vários sectores. Aqui na região, a metal mecânica seria um sector importante. Os produtos da petroquímica são importantes no país. Tem vários sectores específicos. A indústria branca também é importante. O grande problema aqui é que vamos ver essa carga tributária. Este processo de integração vai ter acompanhado de um processo de desregulamentação do mercado. E aqui estamos falando de uma reforma tributária também. Tudo isso vai acelerar muitas coisas para a modernização da matriz produtiva brasileira. Porém, é provável que nada disso aconteça neste ano ainda, por exemplo, porque há um período aí de adaptação. A adaptação é de... Todo esse plano vai ser oito anos. Eu imagino que daqui a dois, três anos já vão iniciar os primeiros passos. Vai ter que passar pelos congressos de cada país. Então, tudo é uma negociação muito complexa. Mas, certamente, verão no futuro um caminho mais próspero para o continente. Que bom trazer boas notícias na área da economia. O país todo precisa, não é? É verdade. Professor, muitíssimo obrigada. Um bom dia de trabalho para você. Muito obrigado. Prazer. Bom, o governo do estado, ele comemora o resultado, então, da votação na Assembleia Legislativa. Ontem à tarde, quem tem mais informações é a Zumara Colucci. Isso mesmo, Thais. Depois de quase sete horas de discussão, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou ontem à noite a venda de três estatais do sistema energético do estado. CE, Companhia Rio Grandense de Mineração, a CRM e a Sulgas. A CE e a CRM tiveram 40 votos favoráveis dos deputados e 14 contrários. Já no fim da sessão, o projeto que autorizou a venda da Sulgas passou com 36 votos favoráveis e 17 contrários. A venda das estatais é a última de uma série de condições impostas pela União para que o Rio Grande do Sul possa aderir ao regime de recuperação fiscal. O acordo vai proporcionar ao estado um período de transição no qual o governo poderá reorganizar-se financeiramente enquanto busca o equilíbrio de longo prazo. A partir de agora, porém, o governo do estado tem uma nova e longa etapa pela frente. Será preciso precificar ou colocar preço em cada uma das estatais. Afinal, quanto elas valem no mercado e elaborar também os editais para os leilões de vendas. Para isso, o governo contará com o apoio técnico do BNDES e este é um processo que pode durar mais de um ano. A gente quer falar contigo também sobre a reforma da Previdência e a pergunta é a seguinte, como é que ficou a negociação para que estados e municípios também fossem incluídos na reforma? Olha, não ficou muito bem, Thaís. Os estados e os municípios ficaram fora do parecer final do relator. Hoje, a Comissão Especial da Reforma da Previdência, ela deve se reunir à tarde para definir se vai votar o parecer do relator ou não. Essa decisão, ela não foi tomada ainda, essa reunião está programada para agora à tarde. Ele fez, o Samuel Moreira, que é o deputado federal que está fazendo o parecer, ele fez ajustes no primeiro documento apresentado ainda no dia 13 de junho. Entre as mudanças que ele introduziu, ele reduziu de 60 para 57 anos a idade mínima para a aposentadoria das professoras da rede pública, que ingressaram antes do dia 31 de dezembro de 2003 e retomou a transferência de recursos do PIS-PASEP para o BNDES. No entanto, a votação depende desse acordo de líderes, cuja negociação está em andamento agora pela manhã, pois há mais de 100 destaques para serem votados antes de votar o relatório e isso leva um tempo. Estados e municípios, por enquanto, Thais, ficaram fora. É possível que eles entrem na discussão da reforma no plenário da Câmara dos Deputados. Perfeito, depois do intervalo a gente vai falar sobre frio e geadas, Humara, está bom para você? Olha, está chegando friozinho, é inverno. Bom trabalho para ti, obrigada. Obrigada. E olha, previsão aí de temperatura negativa depois do intervalo, a gente fala sobre como fica o tempo nesta semana e olha que imagem bonita do dia de hoje. Mês de julho recém começou e já temos aí 42% da média de chuva esperada para todo mês. Nesses três dias choveu 68 milímetros, a média é 162. Só ontem, para você que tem aquela impressão de que choveu muito no dia de ontem, olha, não é só impressão não, faz todo sentido. Só ontem 47 milímetros de chuva em 12 horas. Bom, depois de toda essa chuva, a quarta-feira começou assim, exatamente como você está vendo aqui na imagem, em temperatura de 9 graus, essas imagens foram feitas hoje pela manhã, pelo nosso colega, o Fernando Lopes, aqui no Campus 1 da UPF. Bom, a expectativa é de que o dia termine com uma temperatura menor do que a que foi registrada durante essa manhã. E o frio segue ganhando intensidade e até o final de semana pode ter geada e temperaturas negativas. A boa notícia é que com a previsão de sol, a sensação térmica fica um pouquinho mais amena. Veja agora os detalhes da previsão para amanhã e já para sexta-feira. A previsão para quinta-feira será de tempo ensolarado, congeada ao amanhecer, mínima 1 e máxima 11 graus. A paz no ambiente escolar é uma cultura que precisa ser construída a partir de muitas insistentes ações. No programa Painel de ontem à noite, os nossos convidados analisaram os tipos de violência no âmbito escolar, porque é mais difícil falar de paz, é muito mais fácil falar de violência. O programa também tratou de quais as resistências que precisam ser enfrentadas. O Painel tem reprise hoje, às 11 da noite e também amanhã, às 10 da noite, aqui pela UPF TV. Você também pode acessar o programa na página da UPF TV, no Facebook ou no canal da UPF TV no YouTube. A gente confere agora um trecho do programa. A gente ficou constatado que cerca de 150 milhões de estudantes entre 13 e 15 anos, ou seja, metade dos adolescentes no mundo, são vítimas de violência na escola. Entre 13 e 15 anos. Impressionante esse número. E essa violência são episódios de agressão, não só dessa agressão física, psicológica, mas de uma agressão simbólica, de uma violência simbólica e até institucional. E quando eu falo em violência simbólica, é aquela, por exemplo, de pessoas que atacam a escola, destruindo vidros, jogando pedras, muitas vezes, nas crianças que estão dentro da escola e que vêm de um ataque simbolicamente de quem está fora, dos excluídos, por que não? Daquelas escolas que são vítimas de roubos frequentemente. Muito obrigada, militar. Essa resistência, ela é inicial. A partir do momento que vai se desenvolvendo os programas ou demais ações preventivas, e aí começa a se ter credibilidade, as pessoas vão vendo os resultados, as coisas acontecerem, a gente ganha, essa resistência, ela acaba se disseminando e a gente acaba ganhando parceiros, tanto institucionais como em escolas e principalmente os pais. Os pais começam a vir procurar muito a questão da brigada militar para que a gente possa auxiliar mais ainda. Nós começamos a falar em paz de uma forma mais presente há pouco tempo. Então a nossa cultura, ela está impregnada da violência. Quando nós saímos pelas ruas, esse é um assunto que domina o cotidiano. E quando nós fizemos o contraponto, quando nós pensamos em falar em paz, normalmente nós falamos em paz, mas temos que fazer uma referência à violência, porque a paz ainda não faz parte do nosso dia a dia. Foi divulgada a lista dos aprovados em segunda chamada para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os selecionados para os cursos da UPF precisam comprovar as informações de renda na central de atendimento ao aluno até o dia 8 de julho. Para conferir se o seu nome está na lista e também a documentação que você deve trazer para a comprovação, é só entrar no portal da UPF. O endereço é upf.br. Cinco cursos da UPF estão com inscrições abertas para o vestibular complementar de inverno. Além disso, a universidade oferece mais uma opção para financiar o ensino superior. É uma parceria com o Banrisul. E quem tem outras informações é o jornalista Jean Marmentini. Cinco cursos da UPF, Administração, Ciência da Computação, Direito, Educação Física e Pedagogia, fazem parte do vestibular complementar. As inscrições vão até o dia 25 deste mês. E a UPF está com novidades aí na área de financiamento. A gente está aqui com o Clodoaldo Neckel, que é o responsável pelo setor de bolsas. Tudo bom, Clodoaldo? Tudo bom, Jean. Que novidade é essa? Então, a universidade, mais uma vez inovando, está lançando um produto que acreditamos que venha de encontro às necessidades de muitas pessoas que pensam em vir para os cursos de graduação. Ele se trata de um financiamento estudantil, agora, através do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Então, uma grande novidade aí que as instituições comunitárias aqui do Estado lançaram. E é um financiamento que é muito facilitado. O banco promete aí que vai aprovar com grande facilidade, sem muita burocracia. Vale para qualquer curso? Vale para qualquer curso da instituição, cursos de graduação. Então, além desses cinco que eu falei, para o vestibular complementar, todos os outros cursos da UPF? Todos os outros cursos da UPF. Alunos que estejam já fazendo faculdade, que tenham alguma dificuldade, que tenham alguma necessidade de financiamento, está aí a oportunidade. É um produto que a gente está apostando muito, porque ele vem sem limitação. Ou seja, o mercado está à disposição de quem precisa. Aquele aluno que tiver interesse em contratar, deve nos procurar, que a gente vai estar orientando, instruindo. A taxa de juros veio com um valor super acessível. Hoje, estamos trabalhando com uma taxa de 0,50 para praticamente todos os cursos da instituição. Um pequeno diferencial no curso de medicina, que é um curso que tem uma procura bem maior e tal. Mas, ainda assim, a taxa da medicina fica com um percentual bastante atrativo. Nesses cursos que você falou, que terão agora oportunidades para o vestibular complementar, que serão duas datas, dia 15 de julho e dia 26 de julho, os alunos poderão contar com a bolsa FUPF, aquela bolsa de 50% da própria UPF. Poderão contar com o plano de apoio estudantil ainda, que é um financiamento próprio da instituição que vai estar em funcionamento. poderão contar no curso de computação com o auxílio de 25%, que é uma bolsa que a universidade oferece específica para o curso de computação, que se alia ao plano de apoio estudantil ou ainda ao convênio esse firmado com o Bansu agora. Ou seja, o aluno tem 75% das suas mensalidades cobertas pelos dois planos. E o grande projeto da UPF, que está tendo uma proporção bastante atraente, que é o Recomeçar Plus. 35 anos, você vem para a instituição, facilitado a forma de ingresso, você só faz uma redação e conta com 50% de desconto em qualquer curso de graduação que você consiga entrar. Estamos aí com o ingresso especial em aberto, período para transferências, para reabertura, para o ingresso simplificado da UPF, aquele cara que já estudou alguma vez na vida e quer voltar para o banco escolar, nós temos o ingresso simplificado. E ali ele ganha bolsa, ele ganha desconto, em cima uma série de facilidades. E para saber sobre tudo isso, basta vir até nós, na Central de Atendimento do Aluno, pode ligar no 5433167000, que dá na nossa Central de Informações. Está extremamente habilitada a fazer isso, tem todas as informações. E também no site da UPF, upf.br, você vai lá, bolsas e financiamentos, você vai ter uma série de informações que vão facilitar a tua vida. Ok, Clodoaldo, muito obrigado pelas informações. Olha, bastante informação. E o recado é esse mesmo. Vem até aqui a Central de Atendimento ao Aluno, o setor de bolsas, e tira todas as dúvidas. E visita o site também, que ali está bem explicadinho. A gente volta para o estúdio. E olha, se você ainda ficou com alguma dúvida, pode ligar para o Disque Vestibular. O número é esse que aparece aí na tela. O programa de hoje fica por aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook, aí você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio de E30. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia.